Seja bem-vindo ao canal Comparacarros. As imagens são meramente ilustrativas. E não caem mentiras automotivas, se estiver procurando um carro usado para comprar. Faça uma consulta veicular no site da empresa OLHU NO CARRO e use nosso cupom MENTIRAS15 para ganhar 15% de desconto em uma consulta veicular. Hoje vamos comparar a grande novidade da Fiat, seu primeiro SUV no Brasil, o Pulse, na versão Drive. Essa opção de entrada, é oferecida em 3 configurações, a primeira é a 1.3 aspirada com câmbio manual, a segunda é a mesma 1.3, mas com câmbio automático, e por fim, a drive com câmbio automático e motor 1.0 turbo. Hoje falaremos do Pulse Drive 200 Turbo. Pra essa briga, trouxemos o TIGO 3X, que daqui pra frente chamaremos apenas de TIGO. O K.O., na sua configuração mais simples, a Plus Turbo. Ambos usam câmbio automático, que é do tipo CVT, com simulação de 7 marchas virtuais no Fiat, e 9 marchas simuladas no K.O. Nos dois casos, temos uma concepção muito parecida na motorização, 1.0, turbo, flex, 3 cilindros, 12 válvulas, acionadas via corrente, que dispensa manutenção. O Fiat Firefly GSE já utiliza injeção direta de combustível, ao passo que o K.O. usa uma injeção convencional multiponto. Agora, direto ao ponto, temos essas versões, onde o TIGO 3X Plus tem vitória no preço, custando R$ 97.000. O Pulse Drive Turbo automático cobra R$ 2.000 a mais, sendo 2% mais caro. No entanto, o Fiat entrega 28 cavalos de vantagem. Ao todo, são 130 cavalos aos 5.750 giros. Ao mesmo tempo, é o Pulse que traz a melhor relação custo-potência. Nele, cada cavalo tem um valor médio de apenas R$ 761. Ele também oferece o maior torque, onde o Fiat entrega 20,4 kg, aos 1.700 giros, uma vantagem de 16% sobre o rival. A injeção indireta do K.O. tem a vantagem da manutenção mais simples, mas ao mesmo tempo, extrai menor cavalaria de sua motorização. Por isso, a injeção direta rendeu a melhor potência específica ao motor turbo do Fiat. Em nosso seguro simulado, ambos apresentaram valores bem semelhantes, onde o TIGO tem um custo estimado de R$ 3.536. Empate técnico em peso, onde o Fiat é apenas 14 kg mais leve. Num total de 1.234 kg. Na relação peso-potência, vitória para o Pulse, onde cada cavalo empurra 9,5 kg. O Fiat também tem a maior velocidade máxima declarada nos dois, de até 189 km por hora. Porém, no 0 a 100 km por hora, temos vitória expressiva para o Pulse, que cumpre a prova acelerando em 9,4 segundos, sendo 5 segundos mais rápido. O Fiat também entrega os melhores números em consumo, fazendo na cidade, uma média de 12 km por litro de gasolina, uma vantagem de 7% sobre o rival. E 14,6 km por litro de gasolina na estrada, onde é 16% mais econômico que o TIGO. No entanto, o Kaoa possui um tanque 3 litros maior, onde o TIGO pode comportar até 50 litros de combustível. O tanque menor do Pulse não o impediu de ser vitorioso também na autonomia, onde na melhor das hipóteses, o Fiat poderá rodar até cerca de 686 km com um tanque cheio. Nas medidas, o TIGO traz o maior comprimento, com 4 metros e 20 centímetros, o que faz dele 10 centímetros mais longo que o rival. O Kaoa também traz um maior entre-eixos, de 2 metros e 56 centímetros, sendo 2 centímetros maior que o Fiat. A favor do Pulse, temos uma largura de 1 metro e 77 centímetros, um centímetro mais largo que o rival. Sua altura de 1 metro e 58 centímetros, é apenas 1 centímetro mais alto que o TIGO. Outro destaque do Fiat é a sua altura em relação ao solo, de 19,6 centímetros, contra apenas 15,7 centímetros do Kaoa. No entanto, o porta-malas do TIGO é 12% maior que o do rival. No Kaoa, cabem bons 420 litros, contra 370 litros do Pulse. As duas marcas oferecem os habituais 3 anos de garantia, como acontece na maioria dos carros à venda no Brasil. No comparativo do Arizo 6 Pro, contra o Corolla, muitos comentaram que o sedã da Kaoa também oferece 5 anos. Na realidade, os últimos lançamentos da marca passaram a oferecer apenas 3 anos. O TIGO 8, por exemplo, possui 5 anos de garantia somente para motor e caixa. Em caso de dúvidas, consulte o site kaoa-shelri.com.br, barra, garantia. Sobre as revisões, previstas para até 60 mil quilômetros, elas não possuem valores estabelados no Fiat. Se pegarmos como exemplo, no Argo Trek 1.3, são 4.488 reais. No TIGO, temos um custo previsto de 4.301 reais. Neste quesito, revisões, os dois levarão um ponto. Agora vamos para o momento mais esperado do comparativo, os itens de série. Lembrando que não trabalhamos nem falamos em equipamentos opcionais. Peço que você curta, compartilhe, e se inscreva. Geralmente, um vídeo assim leva muitas horas de edição. Direto ao ponto, vamos falar agora dos 40 itens de série que estão presentes nos dois carros. Tanto o Pulse Drive 200 Turbo, como o TIGO 3X Plus Turbo, vem de fábrica com freios ABS, airbags frontais, alarme antifurto perimétrico, cintos de três pontos e encosto de cabeça para todos os ocupantes, controle de tração e de estabilidade, assistente de partida em rampa, faróis com regulagem de altura e com refletores duplos, piscas nos retrovisores, luzes de condução diurna, limpador, lavador e desembaçador do vidro traseiro, travamento central das portas, sistema Isofix para fixação de cadeirinha infantil, monitoramento de pressão dos pneus, sensores de estacionamento na traseira, ar-condicionado, ar-quente, direção elétrica, ajuste do volante em altura, apoio de braço para o motorista, piloto automático, controle elétrico dos quatro vidros, ajuste elétrico dos retrovisores, banco do motorista com ajuste de altura, banco traseiro rebatível, comando interno da tampa do tanque, luz no porta-malas, rádio multimídia, com conexão USB e Bluetooth, espelhamento da tela do celular, volante multifuncional, computador de bordo, conta giros, termômetro da água do motor e rodas de liga leve, aro 16 polegadas, com pneus, 195, 60, R16 no pulse, e 205, 55, R16 no Tigo. Estes foram os 40 itens, que vem de série tanto no Fiat, como também no Kaoa. Agora vamos falar dos diferenciais do Tigo, são equipamentos que nele vem de fábrica, porta, mas estão ausentes no rival. Somente o Tigo 3X Plus Turbo, vem de série com, luz traseira de neblina, controle automático para descidas, banco traseiro bipartido. E por fim, o Tigo tem freios a disco nas quatro rodas. No Fiat, os freios traseiros ainda são a tambor. Os dois carros usam suspensão traseira por eixo de torção. Então, o Kaoa trouxe quatro itens exclusivos. Chegou a vez de mostrar os diferenciais do Fiat, são equipamentos que nele vem de fábrica, mas estão ausentes no rival. Somente o Pulse Drive 200 Turbo, vem de série com. Airbags laterais. Todas as versões do Pulse trazem quatro airbags, os frontais, e laterais de tamanho extra. Já o Tigo 3X, oferece apenas os dois airbags frontais exigidos por lei, até mesmo na versão mais cara, a Pro. Continuando. Somente o Fiat tem faróis de LED. No Kaoa, o 3X só os oferece na versão topo de linha. Só no Pulse temos ar-condicionado automático uma zona. Limitador de velocidade. Indicador de temperatura externa. E uma tomada USB para os passageiros traseiros. Enfim, o Fiat trouxe seis itens exclusivos. Ambos iniciaram com 40 equipamentos iguais. O Tigo trouxe quatro diferenciais, contra seis do Pulse. Pequena vitória do Fiat, com 46 itens contra 44 do Kaoa. O Pulse Drive Turbo, se mostrou apenas 4% mais bem equipado que o rival. E chegamos no nosso último quesito, o custo médio por item de série, com uma pequena vantagem para o Pulse. No Fiat, cada equipamento tem um custo médio de R$ 2.152, contra R$ 2.204 do concorrente. Finalizando, no nosso sistema de pontuação para custo-benefício, vitória para o Pulse, com 18,79 pontos, bem à frente dos 16,85 pontos do Tigo. O Fiat alcançou uma média de 0,99 ponto por quesito, contra 0,89 ponto de média do rival. Faça test drive nos dois, não saia desse vídeo sem deixar seu comentário. Agora nos diga qual dos dois é o seu favorito, Pulse ou Tigo, volte sempre para ver nossos novos comparativos. E obrigado por assistir até aqui. Fiquem bem, fiquem com Deus muita saúde para todos. E até a próxima! E aí